Olha o Ice saindo, olha o Ice saindo, exatamente O Fallen tá pulando por aqui, encontrou, meu Deus do céu, o Def tinha tudo pra levar o Fallen Exceto um armamento melhor, exceto o skill também Enquanto o Young Rod vai chegando por ali, mas encontrou com ele o Fer, perdeu a sua cabeça Enquanto o Cordizira tentava segurar o avanço, não deu pra ele, tem mais um jogador pra cá O Tap não vai encaixando o spray, ele consegue segurar agora E pode ganhar tempo suficiente, o time dele já conseguiu derrubar o surreal Tá expandindo aqui no Smoke, expandindo bem efetuado no caminho Esse cara veio pra atropelar ele, consegue, sabe, atingindo um pouco de paz Enfantecendo o jogadores desse cara, com o Flamengo dos jogadores A Banda acaba reflindo, tudo aqui do complexo, vai ser uma passagem em cadeia Tenta pular, pega a informação, o Cold pega Pega a informação, sobrevive, vai querer o combate, com a flesta do Taco O Taco segurou todo mundo, e o Cold vai derrubar 4 E do Team Play, que está Cold, e o Cold vem pro outro Agora sabe que é outro adversário, vai se acostumar, vai buscar mais um pé mais uma tentativa, pega o primeiro, vai encontrando os outros, olha o spray do Cold, vai segurar o terceiro jogador, sem desesperar, agora com o Real e o Uber, eles vão, o Real e o Uber, vai conseguir fazer alguma coisa, vai dar um dinheiro assim dele, vai dar cara e pescar o Ape, a passagem do banco, vai fazer seu novo tricatista, vai fazer seu novo tricatista, vai fazer um one way, a gente desceu aqui, o que que tá acontecendo? o Fallen já piscou mais um, viu, ajudou caindo na base CT, o Taco já consegue derrubar esse, e o Android se aproxima agora, vem uma flash na cara dele, o Fallen erra o tiro, mas consegue, aí já são 4 pistolas, 3, a melhor opção do Cold, vai que ele chegar no Bombe 7 bem entrando, flash bem efetuada, ele leva 2 jogadores, encontrou o terceiro, o Cold é um monstro, acaba caindo, e olha só que surpresinha, é um Kinder Ovo aqui nas costas, FMX, cara, vai vir na frente, encontrou o Android, o Bombe já acabou com ele também, mas o Ape faz uma bolinha, olha o Ape se impedindo, avança aqui pela porta, que o Real ia tentar entrar no Bombe se fosse ele, fica do cego, sai com um banho aqui, vai o companheiro dele, o Fallen foi destruído, olha SWAT aqui dominando, mas quem tá viva é o Cold, gerou 3 esse round, vai em busca do quarto tipo 5, Dallas vai recarregando aqui, enquanto que dá uma prefeitura pra ele, mais um kill pro Cold, olha o Ape se saindo, olha o Ape se saindo, Exatamente